Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui arrumando minhas coisas, minha mala, minhas pranchas. Amanhã de madrugada eu estou partindo para o Ceará, mais especificamente lá para Paracuru. Vou lá visitar meu brother Tiago Eduardo, fazer a pré-temporada lá, porque aqui no Espírito Santo está muito ruim de onda. Então eu vou partir para lá, porque lá agora é a temporada de onda. E ele já me mandou uns vídeos, parece que tem boas. Vou ficar lá no mínimo uns 14 dias. E acredito eu que vai ser uma ótima pré-temporada para esse ano que promete bastante. Eu estou levando quatro pranchas aqui, né? Estou levando uma 5,11 e três 5,10. Aquela lá da ponta é de epóxi. Essa aqui do meio e essa aqui da ponta são de PU e também são 5,10. Elas são iguaizinhas. E essa aqui é uma 5,11, a Beta Round. Para o caso o mar fique um pouquinho maior, um pouquinho mais cavado. Essas pranchas estão voando, os melhores pranchas que eu já tive. E tenho certeza que vão funcionar muito bem lá em Paracuru. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Lights of the city aren't going to illuminate the way home Someone poured the plug to our heart, pal The hotel light is gone, laughter only left Black like Eden, he had the devil's skin on him I'll take a look inside, the palace empty So I ask, is there any way that you'd like to go? It's the mystic that surrounds her And a machine can't control Yeah, but at least that is with me She wants to roll And if she's low, no, don't have to find me I'm reaching for my cold Cause I'm elastic Sacrifice me for a gold I don't like a horse We've arrived now in Fortaleza Now it's just to meet Reginaldo, the father of Thiaguinho And we're going to Paracuru I'm so astounded But I'm much too busy here So I wish you will I'm not going to say last Last in line at the party shop Yeah, they threw me all together Bits and bombs Fight out my last I'm the longest out of all you love I'm the best standing still I'm always to and fro Look at the danger in the streets of Paracuru I'm not even with you But it's not even to see you Look, it's the danger There are two semi-motorists together with one We're still going to the market We're calling the burger And we're still going to the next stop You're going to remember the vibe of Noronha Isn't that right? That's it? We're still going to see you I'm going to see you Diferente Tiago, são os primos, Tiago Olha os primos do Tiago No meio do nada Caralho Aí sim, hein Música Ah, tô ligado Olha o óculos das crianças, galera Não, não, não Tem que mostrar, cara Olha isso Mostra aí, Tiago Seu óculos, cara Já mostrando lá na Bahia Caralho O óculos do cara Tem uma haja, só Oh, não Isso aqui, ó Paracuru Surf Hostel O melhor lugar pra ficar Em Paracuru, ó Fala tu, Tiago Fala tu Caralho, olha aqui Falei É, não Isso é tecnologia, pô Fala tu, Tiago Fala tu, Tiago Então é isso galera Galera, esse foi o vídeo Primeiro de muitos Que vão sair daqui Dessa tribo pra Paracuru Tô aqui fazendo a pré-temporada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar pra geral aí o vídeo Comentar o que vocês estão afim de ver aqui também E é isso Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau